A equipe do Cruzeiro que traz do treinador Alegre Cideirinho, do santo diretor Nilson Negão, traz a campo o goleiro Zezinho, também Peixola, Pança, também Júnior, João, Henrique, John, Ed, Ratinho, Vitor, Marlan, Danilo, Thiago, Giovanni, Irã e Anno Delvaldo. Essa é a equipe do Cruzeiro, traz aí o Zomiro Delvaldo. A equipe do Cruzeiro que tem o goleiro Jackson, número 1, número 2 para o Luan, número 3 para o Juninho, número 4 para o Franklin, número 5 para o Carlos, número 13, aí é o China, o número 7 para o Luiz Henrique, número 8 para o Dai, número 9 o David e o número 10 o Biafra, número 11 para o Penael, número 13 Sostenes, número 16 Segipe, número 17 Zika, número 18 Tênis e o número 19 é o Itaúan. E o técnico aí, Celso Brito, é ele, quem é o técnico da equipe do Zomiro? Ouvitinho, Delvaldo, ouvitinho, tudo ok? Fica por conta da arbitragem do senhor Luiz, que está por ali ajustando o seu cronômetro, Delvaldo. Bom certeza, Zombrito, já estamos aí, vamos juntos, detalhe aí, juizão, olha para um lado, diz aqui para o outro, vai ter toda a fé inicial dessa grande final, Celso Brito. E já temos bola rolando, chegamos na hora da verdade, diz o mini Cruzeiro, Cruzeiro, Zombrito já chega, gol! Biafra, Biafra, sem dar chance nenhuma, não perdoou o erro ali, Celso Brito, batendo de canhota, a Celso Brito, não deu tempo nem de respirar, Zombrito agora tem o Celso. E o Cruzeiro não tem nada, Delvaldo, eu só vi o Biafra tirar e bater no gol, enquanto eu estava me arrumando por aqui, o Zomiro não quis saber de brincadeira, já entrou agora para o fundo da rede do goleirão Zezinho, agora o Cruzeiro sai atrás, Biafra, camisa 10, Delvaldo. É, Celso Brito, já chegou, chegou ligeiro, aí que no Zomiro, o proceder já invadiu que a bola e geriu, não pode, assim não pode, assim não dá, né Celso? É verdade, não pode, geriu, deixa o árbitro conduzir a partida de uma boa, normal, ele sabe o que fez, Delvaldo, é a equipe do Zomiro que já abre o marcador com menos de um minuto, Delvaldo. Eu acho que o Zomiro que não tinha nem 10 segundos de jogo por ainda, Zomiro, o Zomiro já aplica essa grande final, já coloca o pé à frente, já dá um passo enorme, e o tempo já começa quente, Grito. Começa quente, começa com o Zomiro já abrir o marcador, Delvaldo. E já vem lá a equipe do Cruzeiro que vai ter por lá, Zomiro tentava lá do outro lado, o Joe chegou, deu a arcação, Zomiro jogador, do 17, com o Zomiro colocado pela linha de lado, é arremesso lateral que favorece o Cruzeiro, Jacobrato. O gol do Joe e o Tua Tabela, vem chegando o Cruzeiro, olha o Joe, dominou o bonito dentro, jogador defeito, ele chegou ali, o Jomiro jogador, Zomiro jogador, Zomiro jogador pelo lado, é arremesso lateral, já começa quente, Grito. É, Cruzeiro chegou por ali, jogador de um, mas ele está acertado pela falta, pelo jogador da equipe do Zomiro, está dando lateral, foi cabrado, o Ratinho está visitando pela linha de lado, pela linha de fundo, a equipe retorna a volta do Zomiro, Delvaldo. Já chegou o Cruzeiro, já mostrou as caras também por aí, o Ratinho passa e passa e guardando o gol de bate, é filho de meta que favorece a equipe do Zomiro, o goleirão lá, é o Léo ou o Jax, é o Léo? É o Léo, o Léo, o goleiro aí da equipe do Zomiro. O Léo, o tritavo ali, chegou ali, a equipe do Zomiro, do Chile, agora saiu pela linha de fundo, é escanteio, o Celso Brito, em nome de sete, variador, JSS, 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 nosso amigo Zeno, Germano, Magalheira, Paraíso e Prefeito Ricardo Banhal, vindo com 1 a 0, Zomiro, Brito. 1 a 0, China, nas abranças do Koffer. Tiago, todo mundo chegou ali, o Luan subiu sozinho no meio, quase 4 do cinto do gol por aí, Celso. Subiu só, subiu livre, enquanto a defesa do Cruzeiro assistia, o Luan subiu, cabecinha, o Léo. Ei, ei, que é isso aí? É escanteio, Brito. Vai tomar no seu culo? É o que, cabrinho, que é isso aí? É isso aí, ali na dividida, de Ratinho, e o Léo, o São Paulo, estremendo, escanteio, e então, assinando, escanteio, a favor da equipe do Cruzeiro, né? Pessoal tá ali pedindo atendimento, muita ajuda dentro do povo, parece que a organização retira o pessoal pra ajudar aí no decorrer da partida, né? A gente com um abraço aí pro nosso vice-prefeito, Robson Ferreira, que vai com a presença, prestigindo essa grande partida, essa primeira final, Deuvaldo. Se tivesse a corda aqui, Celso, a gente deveria, pelo menos, um pouco, a invasão do torcedor. Vamos pedir a compreensão aí do amigo do torcedor? É para o que partiu o campo, o torcedor, sem saudade, sem manéria. Por favor, Jereu, deixa a independência do campo, deixa o jogo fluir numa boa, o Vintinho, o Alex, também, que deixa o campo, deixa o árbitro trabalhar. É o jogo que tá iniciando, não pode que o torcedor adentre ao campo pra tá consumindo tanto seus atletas como o arbitragem. Nesse momento, em nome de Rogério Camisaria, colaborando com a equipe Show de Bola Brito, Rogério Camisaria, lá, além de fronte, o Mercado da Farinha, Celso. É isso aí, muita gente ainda dentro do campo, né, vamos deixar que o árbitro conduza a partida numa boa, é início de partida, né, vamos pedir tranquilidade às duas equipes, aos comandantes por ali, ao torcedor, que o Léo ainda continua caindo por ali, né, vamos aguardar, que vai acontecer. O Jereu volta pra campo, o Jereu não pode, Jereu, mais uma vez eu peço ao Jereu que saia. De dentro de campo, Jereu, tá atrapalhando o espetáculo, isso é ruim, Jereu, pra partida, né. Messa, todo mundo com certeza, pedindo pra galera se retirar de campo, né, vamos manter a calma assim que o tempo é quente, é uma final, todo mundo quer vencer, né, Brito, mas vamos ter o consenso de ficar fora das quatro linhas, porque dentro de campo são jogadores e o árbitro, né, Celso? Com certeza, esse é até o Henrique da Cabrança. Já comprou o escandeira, vai ver no puxo, o gorelhão Léo, o Danissuca, para lá que saiu, o braço, o Leão, o Quentinho, para ali com o Júlio, o Moxinha, a varona do peito da judeira, gira aqui no lado, o conjetador que o Zica, o Ervon Pérez, já tem dejo, já chegou ali, 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 O Lu, vai dar cartão não desse goleiro, ele levantou, né, o cara tá ganhando de 1 a 0, ele não vai se treitar, não, ele vai dar a mão ao chão aqui, a favor, vamos ver aqui, Márcio, Luiz, vai dar a mão ao chão, Levaldo. Bora ver, Lu, desgraça. É, Sércio Brito, se você não vai ao depósito, o depósito vai até você, é depósito da gêmea, marcando presença, hoje aqui, Celso, ali com cerveja estupidamente geladíssima, Viu, Celso, depósito da gêmea, isso aí, Levaldo, em nome de posto e pousada providência em Rua Nova, também causa do jogo, Levaldo. E chegando ali, aqui, produzido com o Rui, o clube do Tênis, o Henrique, quando corre do jogo, pediu a participação, já veio, do lado de goleira, o Jó, dominando o gol, já chegou, uma cação, por ali, sem o dano, o divisão já pegou ali, falta, falta do jogador, o número 2, o Lu, vai dar a equipe, o primeiro, em cima do lance, o divisão 1, pegou, falta, e vem, e causa aí para a equipe do Zumbi, Celso. Certa, já se prepara para a conversa do jogador, o Henrique, vai jogar ali, o Jó, quando o dominava, a de coxa, foi feita por trás, ele planta por ali, Henrique na cobrança, perigosa, o central, agora não leva, Levaldo. Essa, o time do buraco, bacana presença, o nosso amigo Márcio, o especial do bom, Márcio está ligado, bacana presença. Márcio, ele falou, 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 o Celso, o Grito, Henrique, que cobrança perfeita, Celso. Henrique, camisa 10, Beavaldo, chapado, canto do goleiro, ele não pôde fazer nada e a bola adentrou, a meta do goleiro, um golaço de Henrique, camisa 10, Beavaldo. Um ato, bolsa, magistral, com o abacado lá no canto do centro de baixo, agora o Cruzeiro tem um suprimento, também tem um seu suprimento. Boa tarde, Beavir, Henrique, camisa 10, Beavaldo, fazendo a diferença. O seu direção do Pedro, que viram na união de Copa, emocionante, Celso Bito, não deu tempo nem de respirar, não deu tempo de respirar, a bola parada, é um truco, o jogador Henrique, sopou o pé no canto do goleiro, fazendo o gol do empate, Cruzeiro 1, Beavaldo. É, nosso vice-prefeito, Robson Ferreira, nossos parlamentares, vereador Sérgio Nova Esperança e também o vereador Wilke Vermelho, Devaldo, que marca a frente, também, deixa marcando presença aqui na comunidade. E vem o meu Cruzeiro, colocando o fórum, o antigo, já protegiu, chegou ali, por esse modelo franco, aí o Henrique chegou na frente, que chegou lá com o Javante, tentou, domina, a bola escapou dele, saiu e arremesso lateral, que favorece a equipe do Zumbido. Que final é essa, Celso Bito, que final é essa, Brito? Tur palate, turma com a presença, começa a chegar, muita emoção aqui no Barra Nova Esperança, Devaldo. E vem ele o Cruzeiro, colocando o Henrique, de chamar de vó RK, chega ali, rascando o Flores, não quer saber de papo, não quer saber de brincadeira, e coloca o mato, que o jogo é de campeonato e está valendo a taça de campeão por aí, Celso. Com certeza, valendo a taça, valendo a premiação, muito boa, Levaldo, é a taça da favela que chega ao final. E lá para o lado está o Jair, o Jair, o ex-Marco, registrando tudo, amanhã no céu, só logo mais ali, já estará aí no YouTube, nas redes sociais, todas aí, a Rai do Web, de 2, no cabelo de 8 graus, um brinco. Com certeza, um abraço aí para o Jair, o Marco, que registrou todas as rodadas aí, foi toda a compra da favela, seja na UB, seja aqui no alto palco de Esperança, e jogando aí, o Henrique da compra, não seja a falta. O Henrique da Copa, o Henrique, já fez o gol de palco, mas tem mais uma falta para o Henrique, já autorizado Henrique, bateu a ele por baixo, passou, o Henrique passou perto por ali, Celso. Fora da barreira, bateu por baixo, o perder no colherão não, mas agora topou o rumo ignorado. E no penalinho de fundo, segue um a um. Enfim, ele estava dividindo na frente do bom viável, agora forte demais. E não, muito bem, é o Sérgio, nova esperança também da JSS em construções. Os amigos, Zé do Germano, Madeira Paraíso e prefeito Ricardo Manhafilho, também colaborando aí em pé no batalhamento. Um a um, jogo, tá bom, Celso? Jogo tá bom, Levaldo, é a equipe do Cruzeiro, a equipe do Zumbiro, buscando até o momento, né, pra cá, a vitória, lá em busca do título, Levaldo. Enfim, aliviar a equipe do Zumbiro, falta ali, falta em cima do Viáfra, em cima do lance, barco, e falta quem favorece a equipe do Zumbiro. O Viáfra fez o gol e também o Henrique Outro, um a um, tudo igual, Celso? Tudo igual, agora é assim a vez da equipe do Zumbiro, que tem uma falta a seu favor, perigo contra o goleiro Zezinho, que engaixa a sua logo por ali, faz a formação de barreira e cheira da cobrança, Levaldo. Se bateu aquela fome, tem salvado, salvado da Luzinha, tem pastel, doxinha, enroladinho, ali embaixo de todo, também tem aqui pastel, enroladinho, doxinha e espertinho aqui no treino. Apera por fora, apera por fora. Apera por fora. O Zumbiro chega, chegou aqui o novo, o pará do peito, tirou com o Zica, cortou pra Rito, falta em cima, teletralia, ferido, Celso? É, Levaldo, a equipe do Zumbiro chegou mais uma vez, foi o Camisa Roça e Zica que sofreu aquela carga faltosa, que usou o próximo lance, marcou, gesticula ali o passar do Cruzeiro, mais uma falta, a favor do Zumbiro, Zezinho, faz a sua forma sobre barreira por ali, Levaldo. É, Celso, segura aqui, pelo jeito, já passou a carreta do perfume, viu, Brito? Cheia de porquinhos, Brito, tem falta ali, aqui o Zumbiro, ali perigosa, parada aqui para o Zumbiro ali, fica ali preocupado, o Morelão Zezinho na comprensa, o Biafão, o Tio Biafão, já fez gol hoje, autorizado o Biafão, faz o por baixo, a bola, a primeira, uma pistola, e chegou ali o Zica, pegou de primeira, o Zumbiro não pegou o que ele queria, a bola saiu, ele ali de fundo, é, apenas tira de meta, mas o jogo tá bom, é lá e cá, Celso. É, lá e cá, é um jogão dessa vez aqui, o Zica de Alvaldo, é, desperdiçou oportunidade, enquanto a defesa do Cruzeiro dormia, o Zica fazia aqui uma rebatida, mas a bola, acabou subindo, tomando um rumo ignorado, segue, um para o Cruzeiro, um para o Zumbiro. Um a um, um a um, e o tempo do jogo, que o jogo não para por aí, Celso. Doze, doze minutinho na primeira etapa, um a um, 그때 derrôs 7-1 com o Bilháfura, erenderambook, dos três quatro milhares de photo, e aí tem falta para o Queiro do靖iro, o Ratinho já está em sétimo, do G EXTEMP, um globalismo, né Celso. Mais nada, um jogador perigoso, habilidoso, vos heróis. Quando faz os domínios de Agilio delvaldo é o Ratinho, jogador da equipe dos Caracabrizadores, Cruzeiro, um abraço para o nosso variador William Ferreiro, marca presença, prestigiando é claro essa grande partida aqui do Barra da Super Ança, valeu variador, fica à vontade, ao lado do nosso diretor esporte, Bijain Santana É, tem Jair Sanzano abacando presença na Copa da Torreira, final de ano, 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 final isso já deu grande, grandes ambas, por enquanto, um a um, tem o caldo ali para a equipe, o Cruzeiro, sempre ele, viga na cabeça, vai jogar lá na zona, o Mirigo, fica lá preocupado, o goleirão, o Leão, aqui o Zumbiro, ali o Jusson já entrou essa barreira, já me deu ali o espaço, fica ali também, do lado ali, o torcedor colocando aquela corneta, já autorizado o Henrique, levantou, chegou no entino do Juninho, a qua olha, o Mirigo, se não for aí, você não precisa bem, de brincadeira, tiramos o irmão, ele é lá, É a regra, esse lateral, grito. A favor do Zumbi, o Ponsa não está sabendo brincadeira, rebateu a bola, cedendo o lateral, já cobrado. Já cobrado, o Zumbi, o Minharra, raspo de cabeça, com o Zumbi, o Ponsa girou ali atrás, Luizão parou ali o lance, pelo jeito da sentida, viu Henrique, Luizão parou, vai ver o que está acontecendo com ele por ali, viu Celso? É verdade, o jogador Henrique na definida por ali, levou a pior, Luizão deu o segmento da jornada, mas resolveu parar por ali, e o Henrique levou a pior, é falta a favor da equipe do Cruzeiro a ser cobrada. Essa é o Zumbi, em nome do Fernando Sérgio J.S.S. Construção e do nosso amigo Zeto Germano, Madeireira Paraíso, Prefeito Ricardo Maia e Impérios Fardamentos, um a um Celso. Um a um, um grande jogo, um jogo quente e nervoso, né Delvaldo, onde o Cruzeiro vai empatando nesse momento com a equipe do Zumbi, em um a um Delvaldo. Um a um, tudo igual, já tem falta ali, a equipe do Cruzeiro já girou o lado de Google, o Raquio, quando chegou a marcação ali, o Luiz Henrique, não o Ratinho domina, a divisão já pegou mais uma falta por ali, Vitor. É, jogador muito castado em campo, o Ratinho, o governo domina, a marcação já vem forte por trás, dessa vez no calçado, jogador o Ratinho, e se não deu falta, a Juizão da Procurância marcou, e o Ratinho disse, vou jogar na zona do perigo, Delvaldo. É, Celso, por aqui já minha amiga, a Chile, marcando presença, ela que é a franzaça do Nairão, e ela chegou aqui, a Chile, uma abração de Chile. É, vamos, um prazer da visita hoje aqui do Paraná-Los Ferreira, nessa grande final, muita gente bonita por aqui, viu Celso? Com certeza, nossos parlamentares, o enfermeiro, o vereador Sérgio, também o vereador Deja, o vice-prefeito Robson Ferreira, é uma grande decisão, envolve muita gente boa, Delvaldo. O Renato, o Renato, o Flamengo, já chegou um prasca, o Juizão, o pensamento de Pato, olha lá pro Mato, que o Jando, o Jando é de campeonato, é valendo taça, é valendo um dinheirão por aí, Celso, você sabe quanto leva o campeão, Grito? 2 mil pro campeão, Delvaldo, é a bagatória de 2 mil, o campeão vai levar, o quanto o Vito só leva 500 anos, Delvaldo. Essas, já foram aqui também, marcando presença, o nosso amigo Pedro do Pastel, também ali o Verdo, o Teobaldo, a galera massa ali, tá limpeza, marcando presença. Hoje aqui, chega ali a equipe do Cruzeiro Vitor, lá no meio, o Peixão, jogou lá, o Peixão, passa aí, Brilha de fundo, chega nascendo, o casamento de papo, a equipe do Zumbino, um pau, o Jando fica dentro, atrás, obrigado, chega ali, o Luiz Henrique, coloca no alto, o Piafa, tentou correr por aqui, tudo valendo por ali, o Juizão disse, tudo valendo por ali, Brito. Tudo valendo por ali, na disputa, de bola por ali, o jogador Júnior. Agora melhor, mais uma foto, o Juizão disse, acabou por o número 4, foi pegado o ratinho pra ali, sai do campo, Jareu, sai do campo, Jareu, Jareu, a gente pede que você não entre mais em campo, Jareu, tá prejudicando o espetáculo, Jareu. É, Jareu, Jareu e Vitinho, fora das 4 linhas, vocês têm que gestionar, fora das 4 linhas, vamos deixar o Jando seguir, né, Brito? Com certeza, Deovaldo, Paulo, ainda aqui, vem de falar da importância, da taxa da favela, né, tanto é importante essa competição, Deovaldo. Já tem foto, Jareu, lá no fundo, da bola muito forte, foi só a proteção ali, o goleirão, o Léo, a bola saiu, é apenas tiro de meta, Brito. E no retorno, já está passando em falta de Jandaleu, o Jô, fora subido e mais, o sobre o corpo do goleirão, o Léo, já fez a reposição, Deovaldo. E vem ali, chegou o pessoal lá, parou de cabeça, que chegou o ratinho, amortecendo o pito, já marcação ali em cima dele, do Franklin, aí o ratinho, calculou, e sai ali no meio, gira com o Jô, então tentava rodar o lado para o vintinho, interceptou ele no meio, jogador que era no Zika, que não confiava, chegou para o China, bateu com sacos, pediu um pão, satirou, que não confiava, mas o Pai, e da espécieza, espetáculo lá do Zezinho, é um pesado, 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 é um pesado de goleiro, mais uma vez, vem fazendo a diferença, ali embaixo, na escada e no meio, do cruzeiro, a defesa do cruzeiro do rio, o minhapa, que pega muito bem, bateu com o pão, com o pegado, o mito, traz a luta de defesa do Zezinho, que coloreceu o segundo gol da equipe do Zezinho, do Zezinho, do Zezinho, do Zezinho, do Zezinho, do Zezinho. Caralho! Já vai, Pô! Bora, bora! Ficou na frente, chegou o Giovanni, o Cruzeiro chegou! Foi providencial por ali o Franklin Celso Vintinho, o Raquinho e o Giovanni na tabela O Raquinho por pouco não levar o menor, mas o Giovanni foi providencial Cendeu o escanteio a favor do Cruzeiro Foi o Cruzeiro que chegou dessa vez, Gavardo Chegou ali com o perigo, quase quase o segundo por aí E tem escanteio aqui do lado esquerdo Para a equipe do Cruzeiro João da Calbrança vai chubriar lá na área Vai jogar na zona do perigo Ao tempo que passam os 18 18 minutos nesse primeiro tempo Segue um para o Cruzeiro Um para o Zubiro Aí levantou o Nardo Chega, chegou o Nardo Tirando e solta A próxima dali Com o Ratinho Com o Ratinho Chegou com o João Cruzeiro vem chegando Vem partelando A todo momento Tirando com o Pessola Rolou Atrai Com o Ratinho Rolou Como ele queria A bola saiu pela linha de fundo É apenas Tira de meta Celso Brito E final Essa é o Zubiro Jogão de final Eletrizante O Ratinho dominou O João passou a direita Sou O Pé Ela passou Longe do goleirão Léo Que vai fazer reposição De Ovaldo É Celso Brito Chegando ali Subiu O dedo na frente do Nardo E a Faleu O jogador Carinho Junior A bola muito forte E saiu pela linha de fundo É apenas Tira de meta Ele não é muito banhada O sede O JS E S Construções Do meu amigo Zé do Germano Madeireira Paraíso Prefeito Ricardo Maia Filho E impede O fatamento Segue Um a um Celso E vem ali O Henrique Não vale Margado De visão Em cima do lance Pegou ali Pé alto Acho que foi Pé alto Celso Em cima do jogador Lá do número 3 Do Juninho Falta que favorece A equipe Desumindo Grito É Na disputa de bola Ali o Vitor Acabou levantando o pé Sobre o zagueiro Júnior Que levou pior Bola parada Vai jogar Na sombra No perigo O zagueiro Júnior Enfim Aqui Ele está consumindo O gol Vai fazer a apontação Aqui O jogador Número 22 Ali o Pança O Pit Pança Mais conhecido Como Pitbull Pança É daqui Para o Cruzeiro Tem pressa Luzazinho Estrela Muito forte Saiu Além de fundo É apenas Filho de meta Celso Preto O jogo está bom Está quente O tempo também Celso Com certeza Jogo pegado Jogo quente Jogo emocionante Cheguei lá Onde Alvaldo Vem ali Vem aqui O Zumbiro Vai já prendendo Estou bom E aqui O do Cruzeiro O ator Alto do mundo O do Cruzeiro O Henrique Tirei da frente O convidiu Aí o Henrique Colocou na frente O esticou O de Marida Saiu O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Tem espaço O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Contra o Bramengo Bateu O Flamengo Saiu Do lado esquerdo O Flamengo O Flamengo Que fez a proteção Visual Vinhando aí Apelos O Flamengo O Flamengo Segue Rua O jogo Está bom Vitor O jogo está bom Jogo está emocionante Muita gente Boa Prestigiando É claro Essa grande decisão O Leobaldo Marcando presença Aqui Bairro Nova Esperança O Flamengo Ele cortou Bateu O Flamengo Explodi ali Na marcação Vai sair daquilo Do Cruzeiro Com o Henrique Tem o livre Olha ele Olha ele Presente o caso Subir É um lado O Flamengo Estão lembrando Que a semifinal Foi aí disputada Entre Subir E Barracão Cruzeiro E Doni Júlio Dois grandes jogos Dois grandes duelos Vai, 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 vai Estão decidindo nesse momento aqui no bairro da Esperança Grande jogo mesmo E essa eu tô lembrando pra você que aqui no treino da Mila Tem cerveja gelada, tem Heineken, tem Corona, tem Spal Tem também saudados, espetinhos de todos os tipos aí E bebida quente aí No treino da Mila, nosso amigo Vicente Ele tá aí na churrasqueira, viu, Celso? Na churrasqueira Sempre a tempo aí, né, Devaldo? Medida pela Luz perto O nosso amigo Vicente Vamos aparentar Essa sublinha do velho, a equipe do Ciro Chegou ali em solo, até com quase 30 de turno ao meio Um ratinho da palestra, cartão dele Saiu pela linha de lado É apenas a revesso lateral O que favorece a equipe do Sublinho Grito, solta quente, Celso O Sublinho O Sublinho é levado pra dar uma reposição Um jogo de muitas emoções O Sublinho acabou errando a revesso lateral E o Ratinho vai fazer a cobrança a favor do Cruzeiro de Oral Essa sublinho lembrando pra vocês que domingo que vem, de hoje a hoje, estaremos lá na comunidade do Itapicuru Também lá fazendo a grande final E vem o Cruzeiro com o Ratinho Tirou ali com o John O gol dele chega no Juninho Pé de pé, maior pra equipe do Sublinho com o Juninho Dominou chega na vacaça A segunda-feira do Henrique Tira o Juninho Colocou na frente A bola foge demais e saiu pela linha de lado É a revesso lateral que favorece a equipe do Cruzeiro que empata por 1 a 1, Celso Empata por 1 a 1 Um grande jogo O gol que virá pra camisa 10 E de Henrique Também camisa 10 A equipe do Cruzeiro A equipe do Sublinho Que vai fazendo um grande colégio Um grande espetáculo Aqui na primeira Copa da Savela Afinal, aqui no Novos Pedrinhos do Devaldo Em nome do prefeito Ricardo Bahreiro E do vereador Sérgio É, Celso Grito e o tempo daqueles também Em nome de Rogério Camisaria Colaborando aí com a equipe de show de bola Aqui de Porto Providência Segue o levantou lá no fundo da equipe do Sublinho Já tem ali o tênis em campo E o tetão limpo, os carroszinhos A bola forte demais Saiu pelo além de lado É apenas a revesso lateral, Grito A favor da equipe do Cruzeiro O jogador com camisa 18 Chega pelo Cruzeiro, o Nevaldo Mas a bola saiu do dênis Tirando de lado Lá atrás, a cobrada A ponta do Cruzeiro E o fio ali que consumiu o dênis Quando o chão tirou do lado Com o Stagio Que é o time Biafa Ele que fez o gol Enquanto está empatando o jogo A equipe do Sublinho O Biafa é vindo do lado O tetão de Cruzeiro Agora o jogador vai bater para o gol Foi fascado, sombra Ele bateu A batida de Nathalie Aí o time Biafa Vai botar para dentro Bateu Vamos para ti, senhoras e senhores